Boa noite pra todo mundo. Tem também o pessoal que entra às vezes com o celular de outras pessoas, outra vez de outro perfil, né? Então às vezes a gente vai, ele se fia pelo nome e... E não é, né? Hoje a gente vai ter uma live interessante aí que vai ser o Super Antígeno, né? Vocês viram aí nos últimos dias a gente botando aí as fotos do símbolo do Super Homem, de brincadeira com o Super Antígeno. Até perguntei pro Fábio se ele gostava dessa pegada Comics, que agora tá em moda, né? Achei que ficou legal, ficou animado, né? É, a gente tem já, a gente tá nessa pegada já tem um tempinho, né? A gente tá... É, já usei Godzilla, já botei Godzilla, né? É, já botamos King Kong pra falar de fitírios pubs. Então, na verdade, essa foi mais radical, né? Porque mostrou lá o símbolo do Super Homem e tal, tem gente que gostou. Deixa eu falar um negócio pra você, Fábio. Parece, me parece, a gente tem feito essa, meio que essa enquete de uma forma um pouco extraoficial aqui, né? Nas últimas semanas, mas me parece que o nosso público tá maduro e querendo um material extra aí de imunologia, né? Que eu acho que, na verdade, eles são mais espertos do que a gente, sabia? Porque a gente tá aqui querendo falar de bactéria, não sei o quê, de protozoária e tal, e o pessoal sabe onde que tá o mapa da mina, que é a imunologia, né? Então, a gente tá pensando seriamente, gente, depois das últimas semanas que a gente fez essas enquetes meio instruciais. Ó, me cobraram aqui uma camisa temática, Omar. Eu tô aqui, eu tô no ritmo do outubro rosa, pessoal. Ah, outubro rosa. É, melhor que aquela camisa da semana passada, com aquelas músculas aí. Ah, eu vou... não dá, tá longe. Eu ia mostrar pra vocês o que eu comprei pro nosso sistema de malhação, mas eu mostro semana que vem, porque... O áudio sumiu aqui pra mim. Sumiu? Agora voltou. Eu já ouvi falar que o clube do músculo tá bombando, quero depois saber as novidades aí. É, não sabe disso. Músculo agora é o órgão da beira. Você sabe o que eu fiz, assim? Eu criei... eu agora tô meio... numa fase, assim, muito independente. Aí o que eu fiz? O músculo não é de ninguém, né? Se você perguntar de qual é a especialidade ao músculo, não tem. Não tem. Fisiatra. Não tem mais fisiatra, né? Fisiatra acabou. Agora a fisiatra foi... Fisiatria foi comida pela fisioterapia. Já era, né? O que eu fiz? Eu englobei o músculo como a quarta camada da pele agora, entendeu? É. Derme, derme, poderme e músculo. Pronto. Tudo é nosso. Mas vamos voltar ao nosso tema. Você tava falando que o pessoal tá animado, né? Com a questão de... Eu tenho recebido bastante mensagem pelo direct aqui do Instagram e os alunos vão te dando feedback, né? Então, eu acho que assim, eu acho que o nosso público tá começando a ficar maduro, né? A gente já tá... Lembrando, né, gente, que essa semana a gente comemorou seis meses de pele digital. Seis meses. Fizemos aqui uma postagem. Foi legal, né? Aquela postagem com todo mundo, a equipe toda. Todo mundo já conhece o Maurício, conhece as nossas professoras que foram se juntando ao grupo. A Manuela, a Cássia, a Regina. E vem bem mais coisa por aí. Vem bastante novidade, né, Fábio? Já dá pra adiantar alguma coisa ou não? Cara, dá pra adiantar que o Omar me arranja trabalho, viu, pessoal? Essa parte aí de bastidores, ela é meio silenciosa, né? Mas é uma... Dá um certo, digamos assim, não é fluido, sabe? Você tem que realmente parar pra fazer porque senão não funciona legal. E pra ficar tem que fazer legal, né? Mas a gente faz dois projetos que estão aí próximos, né? O de imunologia e o de dermatoscopia, né? Porque a Manuela é um super hit, né? Vocês gostaram da Manuela? A gente já conhecia há muitos anos. Olha o Guilherme aí. Guilherme, um abraço. Bem-vindo. É meu aluno lá no Fundão. E fizemos ambulatório hoje juntos de manhã. E é um hit, né? Então, assim, o pessoal tá pedindo aí mais material, mais coisa de dermatoscopia. E realmente a gente tem que tentar suprir, né? Essa... É a nossa missão, inclusive. Não, hoje eu atendi um paciente. Aí o paciente foi por um outro motivo. E na hora que ele tava levantando, eu vi uma lesão no couro cabeludo. Eu falei, cara, essa lesão tá estranha. Aí eu olhei, clinicamente eu não defini. Aí eu achei que fosse melanocítico. Aí eu fiz a foto de dermatoscópica. Não bateu a clínica com a dermatoscopia. Mandei lá pra Super Manuela. Ela falou, eu acho que é... Eu nunca vou adiantar porque a gente pode usar essa história. Eu acho que é isso. Aí o que eu achei interessante é o seguinte. Mas já vale a biópsia porque tem dissociação quínico-dermatoscópica. Ou seja, sua impressão quínica tá diferente da sua impressão dermatoscópica. Mas pra ter impressão dermatoscópica, você tem que saber alguma coisa de dermatoscopia. Senão você não vai ter impressão de nada. Ah, verdade. Às vezes de te ajudar, te atrapalha. Mas como eu faço oncologia nas horas vagas, aí é fundamental. O Fábio faz doença infecciosa, oncologia, clube do músculo. O que você não faz? É isso que eu queria saber. Eu não preencho. Eu não faço preencher. Ah, então tá bom. O que ele não faz, né? Eu tenho um ambulatório de reumato que me dá essa pegada de imuno. Já mexeu com vasculite, gosta de doença altimune. É um cara polipreparado. Isso é bom, né? Eu sou inquieto. Eu sou inquieto. Quieto, isso aí. Bom, tá com um público bom, né? Acho que dá mais uns três minutinhos aí e a gente entra com o tema. Porque assim... Deixa eu falar um negócio que tem até a ver com o imuno, né? Esse final de semana foi comemorado o dia da consciência, da awareness, da urticária. Então, a urticária teve um avanço gigante nos últimos anos. Urticária e dermatite atópica são aquelas doenças de interface entre imuno e dermato. Eu sou... Nós somos dermatos, mas eu trabalho muitos anos no serviço de imuno. Então, eu vivencio muito as duas doenças e pela visão dos dois lados, né? Acho que são as duas doenças que estão aí trafegando nesse meio do caminho que mais se desenvolveram nos últimos quatro ou cinco anos, gente. Então, assim, urticária, muita novidade de terapêutica, de diagnóstico, de nomenclatura. Ninguém mais fala urticária crônica idiopática. Se você ainda tá falando urticária crônica idiopática, isso já era. Não pode mais falar. Tem novos tratamentos. Acabou de sair o Choler 2.0, que é melhor que o Choler. Quem acha que o Choler era novidade, já tem coisa muito melhor. E dermatite atópica tá na mesma pegada, né? É assim, não é exagero dizer que dermatite atópica a gente teve nos últimos cinco anos mais do que nos 150 anos passados. Toda aquela efervescência com psoríase, nos anos, na década de 10, né? De 2010, 2010, tá acontecendo agora com dermatite atópica. E dermatite atópica tá vindo aí um pipeline. Pipeline é o nome que o pessoal dá na indústria farmacêutica. Quando você tem uma linha de produção, né? Seria a nossa tradução, seria linha de produção. Então, assim, chegou um super imunobiológico que tá mudando tudo. Já é aprovado até seis anos de idade, desde criança. Aí tá chegando um inibidor de JAK no início do ano, que no head-to-head, na comparação, tá pau a pau. Pô, olha que coisa legal. Oral, né? Na minha opinião, os inibidores de JAK, eles viriam pra desbancar finalmente o corticoide, né? Porque corticoide, pô, é um negócio... A gente já falou isso aqui em lives anteriores, né? Desde os anos 50. Então, acho que eu via o inibidor de JAK como um novo corticoide. Ele substituiu o corticoide com vantagens. Cara, os estudos estão mostrando que ele tá batendo imunobiológico no head-to-head, né? Entendeu? E aí você tem aí mais o inibidor de prurido chegando, o inibidor de L31. Você tem aí mais uns dois ou três pra L4, pra dermatite top. Então, assim, aí o pessoal que ainda tá naquela de TH1, TH2, cara, já tem um monte de TH aí. TH17, TH22, THREG. Então, assim, eu acho que imuno é um must do, né? Tem o que fazer. Não dá, não tem como a gente continuar falando, inclusive, de doença infecciosa, dermatologia raiz, sem imuno. Porque não dá. É aquela coisa que vai dar em tudo, né? Então, hoje é uma primeira pegada, é uma primeira parada nesse caminho aí que a gente vai estar desenvolvendo, que assim, não tem como. E a gente vê o feedback das pessoas conforme a gente começa a falar de imuno, como o pessoal gosta, como o pessoal pede mais, como o pessoal se anima. Então, assim, a razão de ser do PL Digital é suprir os gaps, né? O que todo mundo tá precisando. Não adianta a gente ficar falando daquilo que todo mundo fala. Então, é isso, né? Eu, você, essa semana, né? A gente desenvolveu, assim, botou no papel aquelas coisas que são de empresa, né? Aquelas, assim, qual que é a missão da empresa? E a gente fez uma missão, quem estiver aqui na live hoje pode até opinar, ver o que vocês acham. Então, a gente colocou a missão do PL Digital como a seguinte, aproximar quem tem sede de conhecimento médico às fontes de saber. Então, essa é a missão do PL Digital, é aproximar quem tem algo pra falar pra quem quer ouvir. Então, é basicamente o seguinte, não tem imposição, não tem absolutamente nada nessa linha, né? E uma das coisas que a gente também já abordou, e eu acho que a gente, de vez em quando, vai abordar aqui, é a falta de agilidade dos cursos formadores de acompanhar o ritmo, né? Então, eu não tô falando só de currículo de formação de médico, não. Tô falando do currículo dos residentes. Cara, que currículo atrasado, a coisa não tem ritmo. Aí, a prova de título é baseada em livro que foi lançado. Cara, é só ver Nanísia. Nenhum livro hoje, da Dermato, um papel, tem Nanísia. Só pra... E o Fitzpatrick é de 2019. Ou seja, não dá, não tem como. Se você quer ser up to date, você precisa, lógico, da estrutura, da base, os livros clássicos, eles são insubstituíveis. Mas, de longe, eles não são suficientes, né? Nem próximos de serem suficientes. É, o pessoal aí... O Fábio, o pessoal aí tá... Muita gente pedindo coisa de dermatite atópica e tal. A gente vai trazer esse material dentro da estrutura de imuno. Eu tenho um grupo de Instagram, de Instagram, de Telegram, que eu criei, só pra discutir dermatite atópica. Porque é uma coisa com que eu trabalho muito, né? E a gente troca muito artigo, muita coisa. E se vocês tiverem interesse, me manda um direct, depois que terminar aqui, né? A live, que eu acrescento vocês no grupo de Telegram. Já tem um bocado de gente, já tem... Assim, pra dermatite atópica, já tem acho que mais 100 pessoas. É um número bacana, entendeu? E o pessoal, assim, bastante experiente com dermatite atópica. Então, se vocês quiserem, é um prazer. Vou acrescentando... Olha a Manuela aí, mano. Manuela, um beijo. Você está cheio de amigos aí. Manuela, Guilherme. Isso aí, muito bom ver vocês todos, né? Bom, é isso aí. Você está enrolando muito hoje, Omar. É, estamos, estamos, estamos. Eu estou tentando avançar e você não deixa. E eu quero saber, então... A gente quer falar de superantígeno. Mas o que é o superantígeno? O top 5 de hoje, então, é um top 5 de definição, né? A gente optou por definir porque a gente não sabe se todos entendem o conceito. Provavelmente todos já ouviram falar, mas exatamente o que significa superantígeno. Então, olha só. Pra responder essa pergunta, a gente tem que rever um conceito, assim, básico da imunologia. Que é assim, gente. Quando chegam pra vocês e perguntam assim, quais são os dois tipos de imunidade que tem? Aí todo mundo fala, é um oral e celular. Na verdade, não é isso. Os dois tipos básicos de imunidade são imunidade inata e imunidade adaptativa. Imunidade que você geneticamente é designado, imunidade inata. Imunidade adaptativa é aquela que você adquire durante a vida. A imunidade adaptativa é que se divide um moral e celular. Por que eu estou comentando isso? Porque eu acho que eu já fiz esse comentário aqui antes, em alguma outra live, mas assim, a imunidade adaptativa surgiu mais à frente, evolutivamente. Então, quando que ela surgiu? Quando surgiram os peixes ósseos. Até o estágio anterior, que eram os peixes cartilaginosos, não existia imunidade adaptativa. Portanto, olha que legal, tubarões, arraias, não têm imunidade adaptativa. Não têm imunidade celular e humoral, só têm imunidade inata. Alguém já viu o tubarão morrer de gripe, morrer de covid, morrer de... Tubarão come bota, come pneu, come petróleo, come qualquer coisa. Então, por aí, vocês têm uma noção clara de como a imunidade inata é fundamental. Fundamental, fundamental no controle das coisas mais do dia a dia da imunidade. Bom, mas aí, houve lá uma mutação por volta do surgimento dos peixes ósseos. Então, os primeiros... Tudo que você come aí de peixe, que tem osso, que você tira o osso e furou a minha garganta, furou a minha boca e tal, ele já tem imunidade adaptativa. E, a partir daí, todos os animais têm. Animais, plantas não. Então, estamos falando de anfíbio, réptil, aí todo mundo já tem. Beleza. Aí, essa imunidade adaptativa, ela se divide em humoral e celular. Bom, todo mundo sabe... O cego também? O cego também. O cego também que é mamífero, é. Bom, então, a imunidade adaptativa, ela evoluiu para que a gente conseguisse definir claramente o que é próprio e o que não é próprio, o que é self e o que é non-self no corpo, que a gente possa reagir de uma forma coordenada a essa injúria, vamos dizer assim. Então, desde o início, o sistema imunológico é redundante no sentido de ter mecanismos de aceleração e freio. Se o sistema imunológico fosse só aceleração, a gente claramente, frente a uma bactéria, um vírus e tal, a gente teria uma resposta descontrolada, como um caminhão descendo a ladeira. Entendeu? Uma vez iniciado a resposta imune, a gente teria dificuldade de controlar. Então, todo o sistema imunológico, ele é baseado em que se chama de peso e contrapeso, medidas e contramedidas. Então, uma interleucina libera, outra interleucina bloqueia. Por isso que a história dos imunobiológicos, a gente tem que ir com bastante calma, porque o que a gente tem que entender é que a imunidade, ela não se parece com uma estrada, ela se parece com uma teia. Quando você corta um lado, você pode pesar mais o outro lado, entendeu? Então, eu estou fazendo um bloqueio TH1, eu estou fazendo um bloqueio TH2. Na verdade, isso são nomes que a gente deu, mas quando você mexe na imunidade TH1, você está afetando a TH2. Quando você tem reação de gel e cúmbios tipo 1, você tem manifestação junto, tipo 2. Não é... O corpo da gente não leu o livro para fazer só a reação daquele tipo em detrimento do outro. Então, todo o sistema imune é uma grande teia entrelaçada. Então... Eu gostei dessa associação aracnídea. Aracnídea, que tem a ver com a nossa semana passada, pois é. Então, quando você vai especificamente para a imunidade celular, como é que funciona? Então, agora saímos da imunidade nata, fomos para a imunidade adaptativa e ela tem a forma moral e celular. Bom, qual que é a célula, num primeiro momento, mais importante? A chamada célula apresentadora de antígeno. Para a gente, que a gente usa mais a sigla dela, né? APC. Em inglês, Antigen Presenting Cell. Célula apresentadora de antígeno. Para a gente, dermatologista, é a célula de Lange. Ela que é a mais importante, porque ela patrulha ali a derme e principalmente a epiderme. Mas em outros órgãos, são outras células apresentadoras de antígeno. Células de cúpsia lá no fígado. Cada órgão tem a sua. Bom, quando essa célula, ela fagocita, né? Célula apresentadora de antígeno, o que ela faz? Ela é um grande fagócito, grande macrófago, normalmente. Ela fagocita a proteína estranha, o micro-organismo, o vírus e tal. Ela endocita, ela metaboliza, quebra, na verdade, e apresenta esse fragmento, né? Esse antígeno, a gente já pode usar o nome, na sua superfície. Só que ela não faz isso, Fábio, simplesmente expondo o antígeno. Por quê? Porque como ela é a porta de entrada do sistema imune, e ela vai ser abordada pelo linfócito T, e o linfócito T, que passa a ser a segunda imagem, figura importante desse processo, né? Vai ativar a resposta imunicelular e o moral. Então, o sistema imune, ele tem que garantir, ele tem que garantir que essa apresentação de antígeno seja feita da maneira apropriada. Então, como que ela garante? A célula apresentadora de antígeno, para apresentar esse antígeno na superfície, ela tem que apresentar a credencial dela. Ela tem que chegar para o linfócito T e dizer assim, olha só, eu estou trazendo esse antígeno aqui, mas eu provo que eu estou capacitada para fazer isso, porque eu estou junto apresentando o meu crachá. E esse crachá tem o nome de MHC de classe 2. MHC de classe 2. Então, vocês têm que ir acostumando com os nomes... É um processo burocrático, então. Burocrático, exatamente. Então, é o seguinte, você não vai chegar lá numa petição, numa... Me chama, num serviço público, entrar lá, dar uma porrada na porta, dizer, olha só, eu vim aqui fazer uma reclamação. Você vai chegar lá, você vai se apresentar, você vai mostrar o seu documento, você vai pegar um protocolo, uma senha e você vai preencher o papel. Mesma coisa, né? Então, a célula apresentadora de antígeno, ela apresenta a petição, mas ela apresenta o documento junto. O documento dela é o MHC de classe 2, tá? Então, imagina essa situação. Na superfície da célula apresentadora de antígeno, você tem o MHC de classe 2 e junto está o antígeno. Do outro lado, acontece a mesma coisa. O linfócito, quando ele se aproxima da célula apresentadora de antígeno, ele vai receber esse antígeno para ele reconhecer. ele também tem uma estrutura de superfície dele, tá? Chama TLC. TLC é a contraparte, é como se fosse o MHC de classe 2, só que do lado do linfócito. E aí, eles fazem essa junção. Está aqui a célula apresentadora de antígeno, o MHC de classe 2 e o antígeno está aqui. O outro chega com TLC, eles juntam e há o reconhecimento. Isso é muito legal. A célula apresentadora de antígeno, ela apresenta, a gente pensa de uma forma estática, né? Mas, na verdade, a célula que fagocitou determinado micro-organismo, ela apresenta, junto com o seu MHC de classe 2, na sua superfície, inúmeros fragmentos desse patógeno, né? Então, vamos pensar no COVID. Você tem a proteína Spike, você tem a proteína, sei lá, S, proteína... tem um monte. Qual delas vai elicitar, vai gerar a resposta imune mais eficaz? Na verdade, a célula apresentadora de antígeno não sabe. Então, como é que ela faz? Ela pega, fragmenta o vírus, pega cada pedacinho dele, bota lá na superfície, apresenta junto com o seu documento. E os linfócitos vão chegando. Esses linfócitos, eles já estão circulando. E eles têm um TLC de diversas formas diferentes, né? Então, pense num que é triangular, o outro é circular, o outro é quadrado, várias formas. E eles vêm e tentam encaixar. Aquele que encaixar certinho naquele antígeno, então, vamos supor que ele tenha uma estrutura triangular e o antígeno é triangular. Encaixou certinho, dispara o sistema imune. É bem legal isso, né? Então, com isso você dá... São tratando de dizer que é um processo que envolve uma especificidade, né? Extrema. Uma especificidade extrema. Esse é o ponto, né? Então, assim, não é fácil você reconhecer um antígeno. Por isso, gente, que é difícil fazer vacina. Porque vacina é quase que uma procura de uma agulha no palheiro. Você tem que achar a proteína certa que é imunogênica, que não gera muita reação, que faz anticorpo neutralizante. Qual daqueles inúmeras proteínas que o vírus produz é a certa, é a combinação ideal, né? Bom, aí quando isso acontece, muito específico, muito direcionado e controlado, você tem a migração desse linfócito lá para o linfonodo regional, ele vai fazer a expansão clonal e aí começa a resposta imunicelular que a gente conhece. É só lembrar que ainda tem um segundo fator, né? Tipo CD4, por exemplo. Se ele não estiver na jogada, você não consegue ativar o linfócito. Sim, exatamente. Se você tem uma ligação principal, você tem que ter uma segunda chave para poder a coisa acontecer. Exatamente. E aí os motivos do HIV influenciar tanto a resposta linfocitária do... Então, o que que... Então, vocês já viram, né? Toda essa comparação que eu fiz, né? Eu expliquei direitinho os nomes e tal para a gente já ir acostumando o ouvido. É como você pegar uma chave muito bem desenhada, chegar lá naquele carro, aquela chave é para aquele carro, liga, papapá, e você pode sair com o carro. Agora imagina se chega lá alguém, um garoto, que fala assim, cara, eu quero dar uma volta com o carro do meu pai. Eu não tenho a chave, eu não sei onde é que ele escondeu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter aqui embaixo, eu vou cortar esse chave, eu vou fazer uma ligação direta. Faz a ligação direta, o carro pega, ele sai, ele bate no primeiro poste, ele causa um engarrafamento monumental. Isso é o superantígeno. O que que é o superantígeno, Fábio? É a ligação direta. É um antígeno que, por características próprias dele, a gente vai falar um pouco quais são essas características, ele independe dessa apresentação tão amarradinha do MHC de classe 2 de um lado, do TLC do outro, do encaixe perfeito. Ele bypassa isso. E quando ele bypassa isso, é um desastre total. Por quê? Porque como a gente estava falando antes, a apresentação de antígeno é um processo muito específico. Então, quando você chega àquele montão de linfócito ali para ser ativado, só vai ser ativado aquele que encaixa certinho. Então, qual é o percentual de linfócito circulantes que são realmente ativados para uma futura expansão clonal do total de linfócito que estão ali na epiderme, ou principalmente na derme? 0,001%. E quantos por cento deles são ativados na ligação direta? 30%. Então, é uma loucura. Cada um deles fazendo a sua expansão clonal. O que você vai ter algumas horas depois? Um banzé. Uma confusão louca. Esses linfócitos todos proliferando de forma caótica, liberando as mais diversas interleucinas. E na prática, foi uma ligação direta. o organismo perde a capacidade de contramedida. Ele não consegue frear a reação imune. E aí, você começa a ser refém daquele garoto que pegou o carro, fez uma ligação direta, saiu para uma autoestrada e começou a bater em todo mundo. Começou a... Como é que é aquele game? GTA, né? Não tem o GTA? Então, é como se você pegasse um GTA, um carro, e saísse emburacando todo mundo. Ah, a velhinha está passando. Eu vou acelerar. Mata, 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 mata. Você começa a fazer um montão de pontos no GTA. Isso é a reação de superantismo. Eu gostei muito dessa analogia que você fez e eu gosto de uma segunda analogia do efeito, né? Dessa ativação, que é como... O efeito não tem aquele... Aquele seriado espanhol, Money High, como é que é? que eles usam as máscaras, como é que é o nome? Se eu for lembrar. Aí, eles roubam o dinheiro, aí estão sendo perseguidos, aí jogam, pegam e jogam dinheiro para todo mundo. Aí, eles soltam dinheiro para todo mundo. Caos total. E aí viram uma zona, caos total. Então, é um sistema de defesa em que a bactéria, ela tira a especificidade dela e faz o seguinte, ataca tudo, amigo. Me esquece, ataca tudo, porque eu quero ficar em paz. E aí... É isso aí. É mais ou menos o... Então, acho que deu para vocês entenderem, né? O que é um processo extremamente delicado, pontual, cheio de medidas e contramedidas vira um... Casa de papel. É, casa de papel. Liga o famoso... Se chama imune e faz o famoso ligar o F, né? E aí, o bicho pega. Então, isso é o superantismo. Mas, graças a Deus, existe na literatura médica, Fábio, em torno de 25 situações descritas até hoje que você pode caracterizar como superantismo. Não são muitas, não é tão comum assim, tá? Então, se fala muito do superantismo, mas doenças causadas por superantígeno, na verdade, superantígeno bem definido são em torno de 25. A grande maioria, bacterianos. Mas olha só que coisa interessante. Existem, existem uns estudos que separam os superantígenos em dois grupos. Os superantígenos exógenos, principalmente bacterianos. Estáfilo, strepto, estão ranqueando lá em cima. E os superantígenos endógenos. Como é que é isso? Vírus. Quando você pega um vírus, principalmente o vírus Epstein-Barr, e ele passa, os vírus da família Herpes, são vírus que fazem latência na gente, né? O Herpes faz no gânglio paravertebral. O Herpes 1, Herpes 2, o Varicela Zoster. E onde que o Herpes tem bar tais? Está nos linfonodos, nos periféricos, nas células linfonodais, nos linfócitos ali circulantes. Quando ele prolifera dentro da célula e ele sai da célula, o vírus, ele leva um pedaço da membrana da célula. Então, ele tem a capacidade de gerar um... Por isso, ele é chamado de um superantígeno endógeno. Omar, sem querer te quebrar, já estamos na metade do tempo e a gente não conseguiu sair de um. O Omar, quando ele começa a falar de imuno, você dirige superantígeno, acabou. Aula grátis hoje de comunicação entre a célula. Eu poderia chegar e dizer assim, o superantígeno é um antígeno diferente, que chega e faz uma ativação brutal do sistema imune e todo mundo ok, ok, mas assim, vocês não vão entender exatamente a mensagem, né? Então, por isso que eu quis fazer essa analogia. já tem mais de 47 aqui elogios à sua capacidade analógica. Então vamos, vamos lá. Top de linha. E aí, eu queria, você conhece a doença que antigamente era chamada de Child Bad Fever? Não, não, essa não. Então eu vou, eu vou falar que, você conhece a palácia da falsa causa? Não, fala aí pra gente. Você conhece o paradoxo da unanimidade? Também não? Não. Então, superantígeno talvez esteja relacionado com tudo isso, né? Em 1843, um pouquinho antes do tempo que você quer chegar, tinha uma doença chamada Child Bad Fever, né? Que logo depois da mulher da luz, ela evoluía com uma doença que começava com uma inflamação abdominal, essa inflamação abdominal evoluía com o quadro febril e tinha, toda vez que o amarenta meu ouçom abaixa, vocês vão ter que se acostumar com a minha voz mais baixinha mesmo. E, por conta dessa febre, é 70% de mortalidade. Aí Charles May, né? Provavelmente do Versailles May, ele concluiu o seguinte, a inflamação abdominal causa febre que leva à morte. E o nome disso é falácia da falsa causa, em que você faz um nexo direto e a gente está vendo isso acontecer com o Covid aqui, né? Direto. As pessoas vão fazendo falácia da falsa causa direto. E aí, toda a comunidade médica, na época, estava com Charles May. E esse é o famoso paradoxo da unanimidade, né? Quando você começa a ter unanimidade num nível de incerteza alto, a chance de erro é gigantesca. Porque o certo é que na incerteza você tenha opiniões diferentes. Então, unanimidade na incerteza é o paradoxo da unanimidade e a gente está vendo isso com o Covid, né? As pessoas concordando com coisas sem... É, é verdade. E sem comprovação, né? É um horror. Agora, olha só. Vai lá, vai lá. Eu vou chegar aonde você quer, que é o nosso top 2. É o seguinte, Oliver Wendell Holmes, de Sherlock Holmes, ele identificou o seguinte. Quando morria uma paciente e aí o médico ia fazer a autópsia, a necrópsia dessa paciente e se por um acaso quando ele logo depois da necrópsia tivesse um outro parto, várias mulheres evoluíam com a doença. E aí o Oliver Wendell ele concluiu o médico está de alguma forma levando a doença para a dor para o paciente, né? Isso na época foi um problemaço porque não tinha o jeito de microbiologia e os médicos que eram endeusados eles foram a fonte do problema. E aí vai a pergunta, Omar, em Nath Semmelweis em 1847 ele diminuiu para 1% 1% a febre febre puerperal Exatamente. Child bad fever de 12% no local onde ele trabalhava baixou para 1% simplesmente obrigando a lavar as mãos sempre depois de um procedimento médico e antes de um outro procedimento médico. Por quê? Então, essa é uma das histórias mais interessantes da medicina e tem a ver com superantígeno, né? Porque, na verdade, a gente mais recentemente começou a dar o nome do que acontecia como superantígeno. Existia essa doença chamada febre puerperal. Então, as mulheres em Viena iam ter filhos. Olha que história interessante. Elas iam ter os filhos. Existiam duas clínicas para você parir em Viena nesse período. Uma clínica em que nenhuma mulher queria parir porque uma chegava para a outra e falava assim não vai lá nessa clínica porque entrou lá morre. E na outra a taxa de mortalidade era baixinha. Quer dizer, baixinha. Baixinha para o que se tinha na era. Morria 5%. É um absurdo, né? Hoje as taxas de mortalidade são 0,0 alguma coisa no puerperal, no parto. Mas, naquele momento, uma das clínicas tinha 5% de mortalidade. Na outra, 30%. As mulheres que não eram bobas, bobo ninguém tem, falavam você não vai lá nessa clínica dos 30% não porque você vai morrer. A chance era 6 vezes maior. Então, os caras ficaram loucos. Ninguém conseguia explicar, né? Febre puerperal. Tinha um filho, depois entrava numa febre louca e morria. A maioria morria, 30%. Bom, aí o Samuel Weiss, ele era um cara muito metódico e ele começou a estudar. Ele falou assim, cara, tem alguma coisa especial que num lugar não deixa as mulheres morrerem no outro. Então, os relatos dessa época são sensacionais. Por exemplo, ele desconfiou durante um tempo que era o padre. O padre ia mais numa das clínicas do que na outra. O padre está salvando vidas? Não, não era o padre. Ele mandou o padre parar uma semana e as mulheres continuaram morrendo. Pô, não era o padre. Aí vai, pesquisa, era um miasma, a janela tem que ficar aberta, fecha a janela. Ele levou meses nessa história. Até que ele teve um insight no dia, graças a um professor que se machucou. Ele foi fazer uma dissecção num cadáver, furou a mão e evoluiu para uma necrose na mão e o cara morreu. Era grande amigo dele. E ele falou assim, pô, esse cara se machucou fazendo a necrópsia e morreu. O que tem de diferente nesse local onde morrem 30% das médicas, das mulheres, é que os estudantes de medicina que fazem o parto e eles sobem para fazer o parto mais à tarde, de manhã eles fazem necrópsia, eles estudam os cadáveres. E no outro, lugar onde morria 5%, não eram os estudantes de medicina que faziam os partos, eram os parteiros que não faziam necrópsia porque isso não era permitido para elas. E ele teve essa ideia considerada quase que dogmática, que os médicos eram a fonte de infecção. E aí eu vou lembrar para vocês como é que era feita a cirurgia, Fábio, em 1750. Era assim, o cirurgião chegava na hora da cirurgia com a roupa normal dele, fraque, ele tirava o chapéu porque também operar com chapéu era demais, aí ele dobrava o punho da manga, ele não lavava a mão, porque ele não podia imaginar que estava suja a mão, não se sabia dos micróbios. Ele pegava, começava a fazer a cirurgia, pegava, botava só um avental em cima, então quando sangrava muito ele passava a mão no avental. A laçorreiro, né? É, em alguns momentos quando ele precisava mobilizar um órgão, o útero estava difícil, sabe o que eles faziam? Isso está descrito lá. ele pegava o bisturi e botava no dente, ele travava o bisturi no dente para não cair, metia a mão lá, pegava o feto, pegava não sei o quê. Bom, resumindo a história, obviamente, pelos conhecimentos de hoje, a gente fica fácil entender por que as mulheres morriam no um e não morriam no outro. Então, ele fez o seguinte estudo, ele falou assim, olha só, isso é simples de resolver, tem que lavar a mão, lavar a mão, levou 5 mil anos para entrar na medicina, foi graças ao Samuel Weiss. E o que aconteceu? Em uma semana, quando os médicos começaram a lavar a mão, a taxa de mortalidade caiu de 30% para 2%. Mas você sabe que o Samuel Weiss, o pessoal ridicularizou ele e não lavava as mãos, não aceitaram, os médicos, como você falou, eram endeusados. E eles abriram a mão de controlar a febre puerperal, que é um tipo de lesão de doença por superantígeno, estreptocócica, ou estafilocócica, que estava na mão das pessoas, dos médicos, né? Eles abriram a mão, levou mais uns 40 ou 50 anos para a coisa realmente se fixar. O Samuel Weiss morreu completamente desacreditado, triste, entrou em depressão, tem uma história muito triste. O Renato disse que ele se suicidou, até tem essa história que ele se suicidou. E aí, a história fica mais interessante ainda, porque alguns anos depois, um médico americano chamado Halsted, o pai da cirurgia mundial, esse cara era um grande cirurgião, brilhante cirurgião, operava pra cacete. E o que aconteceu com o Halsted? Ele resolveu, ele resolveu, ele começou a experimentar ópio nos pacientes dele, porque os pacientes morreram de dor. E ele experimentou tanto ópio que ele se viciou em ópio, e ele ficou drogadão. Ficou drogadão, o nego deu uma detonada nele, ele ficou sem opção, não podia operar em lugar nenhum. Nessa, se fundou a Mayo Clinic, nos Estados Unidos. E o cara que fundou a Mayo Clinic era muito amigo dele, do Halsted. Ele falou assim, cara, você é um médico brilhante, você não pode ficar dessa maneira, na sarjeta, não sei o que, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai vir aqui, mas é o seguinte, o menor sinal de que você está se drogando, você está fora. Você vai rapar aqui no dia seguinte. Bom, aí ele entrou, e ele falou assim, cara, eu tenho que virar o jogo aqui, porque ele estava lascado, todo mundo criticando ele. Também por causa das infecções, né? Que nada mais era do que superantígenas. Então, o que ele fez? Ele teve uma ideia brilhante, ele falou assim, cara, esse trabalho do Samuel Wise é muito legal, mas ficar passando esses produtos é complicado, eu tenho que arranjar um jeito de isolar a minha mão. Como é que eu vou fazer isso? Aí ele começou a usar ácido fênico e tal. Nessa, entrou uma enfermeira para trabalhar na equipe dele, que dizem que era linda, maravilhosa, o cara ficou maluco com a enfermeira. Ficou de olho comprido nela. É, ficou de olho comprido nela. O que aconteceu? A enfermeira também estava dando um mole para ele, isso está bem relatado na história da medicina. E a enfermeira, obviamente, com aquela mão delicada e tal, bonitinha, ela começou a usar o ácido fênico e deu o quê? Dermatite de contato. Dermatite de contato, ela chegou para o Halsey, ele falou assim, Halsey, olha só, eu estou indo embora da meio clínica, porque eu não tenho condição de trabalhar contigo com a mão dessa maneira. E ele, completamente apaixonado por ela, falou, tem que dar um jeito. Qual foi o jeito que ele inventou? A luva de látex. Ele procurou o Godia, que dá nome ao Pneu Godia, desenvolveu a luva de látex, não porque ele quisesse, achasse que ia diminuir as mortes, mas para proteger as mãos da enfermeira que ele estava agamado. Depois ele casou com essa enfermeira e, obviamente, que ele voltou a usar ópio para caceta, ficou viciado até o final da vida, mas aí ele já era o Halsey, o Halsey, ninguém mexia mais com ele. Então, ele é o pai da cirurgia americana, o Halsey tem uma história super enrolada, usou drogas a vida inteira, desenvolveu. A grande intervenção que ele fez foi a luva de látex. Não foi pela razão certa, não foi para diminuir a infecção, foi para proteger a mão da amante dele, mas o fato é que nós temos esse grande kit hoje de lavar a mão e usar a luva graças a Samuel Wise e Halsted, e a base disso tudo nada mais é do que o super antígeno. Então, o amor, o pessoal está botando aí, puro amor, o amor salva a vida, ele salva há 200 anos. Entendeu? Boa essa história, né? O principal fator que diminuiu a infecção pós-cirúrgica, o amor, né? O amor, exatamente. A luva de látex, eu brinquei, eu fiz um vídeo sobre isso, dizendo que o látex serve para a camisinha e para a luva, mas, na verdade, no fundo, o amor está nas duas coisas, né? Essa é a história da luva de látex. Do amor nasceu a biossegurança. É isso aí. Então, aqui a gente vai pegando as ideias. Então, assim, o top 1, o top 5, né? Subindo, a gente lembrou como é a apresentação de antígeno tradicional e como funciona o super antígeno. No top 4, a gente teve um mix de história, de conceito, de falácia, de falsa causa, de paradoxos, de unanimidade, do amor. E agora eu quero saber o seguinte, foi só em 1879 que a gente descobriu o streptococcus beta-hemolítico, causador desse quadro, né? Da febre por peral ou child bad fever. Ou seja, o nome da doença era febre, né? Qual o nome da doença? Febre por peral. E, então, a gente depois associou a uma bactéria. Da bactéria ao super antígeno, foram décadas. Décadas. A associação sabia que tinha um agente, mas não conseguia se explicar tudo o que estava acontecendo, né? E esse, na verdade, foi um dos protótipos, essa origem, o streptococcus, o síndrome do choque tóxico streptococcus, que é, hoje, se falar em super antígeno e infecção, a gente vai lembrar desse quadro, né? Lembra pra gente como é que é a síndrome do choque tóxico? Então, o protótipo, gente, do super antígeno, o super antígeno está em várias doenças, né? Doença de Kawasaki, tem um padrão de super antígeno, a gente tem super antígeno, a gente vai falar um pouquinho de dermatite atópica, e psorídeo, mas o padrão é a síndrome do choque tóxico. Então, a síndrome do choque tóxico, a gente sempre lembra da história do tampão vaginal, né? Fazendo tamponamento e a proliferação bacteriana. Mas, na verdade, quando a gente vai ver os dados, isso é só um terço dos casos. Os outros dois terços, Fábio, são causados por feridas na pele, por porta de entrada, por infecções puerperais, continuam matando, né? E a causa mais importante é estrepto e estáfilo. Para super antígeno, a gente não tem que ir longe, não tem que pensar em anaeróbico, não tem que pensar em grana negativa, a gente tem que pensar nas duas bactérias mais comuns, estrepto e estáfilo. Aí, obviamente, tem o nome aqui das esfoliatinas, que são um monte, né? Eu não sei de cabeça, mas separei aqui para vocês. Para o estafilococo, que é a causa mais comum, você tem a enterotoxina estafilocócica B e C. Isso acontece pós-poerperio, pós-cirurgias, qualquer cirurgia pode evoluir com síndrome de choque tóxico, tá? Então, síndrome de choque tóxico não é sinal de uso do tampão. Aí você tem estrepto do grupo A, então estáfilo, estrepto do grupo A. Aí, no caso do estrepto do grupo A, você tem duas exotoxinas, tá? A pirogênica A e a pirogênica B e C. A A, super importante, a B e C, menos um pouco. Bom, falando do síndrome de choque tóxico, é o seguinte, o que você tem que ter? Você tem que ter uns 4 ou 5 quadros que são fundamentais, né? Para a gente, que é dermatologista, a gente ajuda muito, porque a erupção maculopapulosa virtualmente tem que estar presente. É um critério major, um critério maior de diagnóstico de síndrome de choque tóxico, tá? Então, a gente pode ajudar bastante. A segunda coisa é febre. Não tem reação de superantígeno sem febre. E a febre tem que ser alta. É febre para cima de 38,5, 39. Fibrícola não conta, tá? Além disso, você tem a descamação, que costuma ser a palm plantar, que a gente acredita que seja por exudato no primeiro momento, edema de extremidade. Quando ele regride, você faz a descamação. A descamação, normalmente, nem acontece no momento agudo. Ela vai acontecer a posteriori e ela ajuda esse diagnóstico. E a outra coisa importante é a hipotensão, tá? Então, a PA diastólica tem que estar abaixo de 95, tá? É isso que a gente vai procurar. Agora, além disso, a síndrome de choque tóxico ela é muito sistêmica, né? Então, ela vai afetar virtualmente todos os órgãos. Trato gastrointestinal, pulmão, cadeira. Muscular, já que você gosta tão de músculo, muscular, orofaringe, alteração hepática, plaquetopenia. Então, assim, mortalidade, olha só. Interessante, né? Mortalidade 5% na média. Então, mortalidade maior que da Covid, ou similar à da Covid. E um detalhe interessante, que não sei se você sabia. A mortalidade pelo estáfilo, quando o agente é estáfilo, é mais baixa do que quando é o estrepto. O estrepto, a mortalidade, olha só, bate em 30%. Então, aqueles dados que a gente estava falando do Samuel Weiss, lá atrás, né? 1600 e tal, eles voltam para assustar a gente, porque a mortalidade da síndrome de choque tóxico para o estrepto bate em 30%. Isso é muito, gente. Muita coisa. É um terço dos pacientes. O estrepto, ele é... Ele é pior que o estáfilo. É pior. Acho que o problema do estáfilo é a questão de resistência. Resistência bacteriana, isso aí. O estrepto, ele não consegue desenvolver essa resistência que o estáfilo consegue. Mas ele é mais virulento, né? Ele é mais patogênico. Se deixar rolar, se deixar rolar, o estrepto é pior. É pior. 30% mais. Os piores quadros, os piores quadros de pele de infecções piogênicas não são estafilocócicas, não. São estreptocócicas. Você vê, você vê até pelo impedigo, né? Quando você tem o impedigo estreptocócico, como ele explode, né? Como ele realmente merece o nome de impedigo, de ímpeto, né? Como ele cresce rápido, se espalha. E o impedigo estafilocócico é muito mais lento na evolução, né? Agora, obviamente, aí entram as exotoxinas, aí você pode ter esfoliatina, fazendo Ritterfon, Ritterchein, aí tem outras coisas, né? Mas em termos de evolução, de rapidez, o estrepto é mais agressivo. É, ficou claro, então, né? Que você tem um agente infeccioso na grande maioria das vezes é bacteriano e na grande maioria das vezes são as bactérias piogênicas da pele. As comuns da pele, isso aí. As mais comuns, as piógenos e o estafilococcus aureus. As doenças por toxinas, elas podem ser, então, por ativação direta, que não são por superantígenos, ou seja, por mecanismos outros que não são de superantígenos, mas podem ser por ativação imunológica inespecífica e muito intensa. Então, a gente está falando aqui de uma ordem de grandeza de 10 a 4, 10 a 5, né? De 0,0001 para 20, 30. Para 20%, isso aí. Então, a ordem de grandeza é brutal. É uma coisa surreal. Só que houve também, nesse processo, uma evolução do conceito de superantígeno, ou seja, você tem superantígenos, os superantígenos, eles não vão sempre ativar igual e nem sempre vão ativar a mesma quantidade. Por quê? Porque você tem subtipos de superantígeno. Então, você tem superantígeno que vai para o receptor do PCR, você tem superantígeno que vai para outras áreas do linfócito, e dependendo do tipo, você ativa mais ou menos linfócito e ativa áreas diferentes. Mas, na evolução do conceito de superantígeno, a gente entrou no conceito de quadros específicos, doenças específicas que foram enquadradas como causadas por toxinas e subclassificadas como toxinas do tipo superantígeno. Então, eu queria que você desse esses exemplos e, paralelamente, você desse também exemplos de flat-ups ou pioras ou até surgimento de quadros clínicos específicos, como, por exemplo, dermatite atópica. E isso até reforça um dos conceitos que eu tenho que vários nomes que a gente dá para a doença, na verdade, são manifestações fenotípicas de diferentes processos. Então, explica um pouquinho, Omar, essa evolução no conceito de superantígeno. Então, superantígeno num quadro séptico, um paciente grave, aumento de mortalidade, esse foi o que você explicou para a gente, né? Da síndrome do shock-poss. É, eu acho que a gente poderia fazer a comparação, Fábio. Olha, tem uma pergunta muito legal da Ana Maria, de Fátima. Os superantígenos agem diferentemente em pessoas diferentes? Vamos falar disso? Quando a gente falar de dermatite atópica, que vai ser agora. Então, olha só, acho que a gente poderia fazer a seguinte comparação. Isso é que nem uma régua. Você pode ter uma gravidade próxima ao 100 ou próxima ao zero, né? Então, quando você vê essa intensidade de gravidade, isso vai depender do superantígeno, de qual é a exotoxina, vai depender, obviamente, do paciente, de como é que a resposta imune dele vai ser desencadeada, da efetividade dessa resposta imune, da genética dele. Depende disso tudo. Quantidade de antígeno liberado, quantidade de... Se você tem uma infecção de pequena monta, é uma coisa. Se a porta de entrada é a pele, é uma coisa. Se você tem um puerperio com uma infecção interna, é totalmente diferente. Então, dentro dessa régua, você pode ter o 100, que é a síndrome do choque tóxico, que é isso. Infecção puerperal grave, que eles viam lá 200 anos atrás, e que matava 30%. Outro exemplo, a infecção puerperal que nós vemos hoje, ou uma infecção de superantígeno, um síndrome de choque tóxico que se segue a um trauma, a uma cirurgia ortopédica, uma coisa assim. Porque ali, o inóculo bacteriano é grande, a lesão é interna e tal. Isso está de um canto. Aí, no meio do caminho, a gente poderia colocar uma doença, por exemplo, como a escarlatina. A escarlatina é um exemplo clássico de uma reação de superantígeno mais branda. Ela é intensa, quem já viu o quadro de escarlatina, não esquece, né? Com aquela erupção maculopapulosa. Se a gente descrever uma escarlatina, você vai lembrar do que eu te descrevi antes na síndrome de choque tóxico. Você vai ter uma erupção maculopapulosa, você vai ter febre alta, você vai ter prostração, você pode ter alteração sensória. Um quadro febril, né? Um quadro febril. Só que você vai ter associado a isso algumas características específicas, né? Que é a palidez perioral, a faixa etária característica, aquele sinal de pastia que dá nas dobras, que é uma lesão purpúrica, porque você faz plaquetopenia também, né? Então, é como se fosse uma síndrome de choque tóxico, meia boca, vamos lá, a escarlatina. Por que a escarlatina acontece? Isso também é interessante. A partir dos dois anos de idade, nunca antes. Porque as mães passam anticorpos através do leite que protegem das toxinas do streptococco beta-hemolítico. Você não vê escarlatina na criança com um ano, seis meses, só de forma mais velha, porque ela tem anticorpos que vêm pelo leite e que ainda protegem ela no início, entendeu? Então, esse é o meia boca. É o meio do caminho, dentro da nossa escala. E aí tem vários outros exemplos, mas, assim, pensando em dermatologia, a gente tem que pensar em kawazaki aí no meio, a gente vai pensar nascendo um choque tóxico lá no 100. E onde que está, nessa escala, a coisa mais branda? Está em doenças como psoríase, dermatite atópica, que você tem a participação do superantismo, mas ela é uma coisa mais periférica. Então, o exemplo clássico, psoríase gutata, por infecção streptococca em orofaringe. Você tem, na verdade, não as manifestações de uma síndrome de choque tóxico, você não vai ter febre, você não vai ter uma redução maculopapulosa, mas você tem um estímulo suficiente para gerar um fenômeno de Kebner, que é o que acontece na psoríase gutata. E o outro exemplo muito interessante é justamente a dermatite atópica. E aí, respondendo à pergunta da Ana Maria, tem diferença. Lógico, por que tem diferença? Porque o genótipo importa. Hoje, a gente já sabe bastante de dermatite atópica, a gente sabe que o perfil genético do caucasiano, do branco, ele é parecido, em termos de resposta TH2, com o perfil de resposta do negro. Mas esses dois têm um perfil de resposta diferente do asiático. Então, quando você vai ver dermatite atópica no asiático, o que predomina? Padrão psoriasiforme. Eu tenho pacientes no meu ambulatório que são de origem asiática, que você olha para a dermatite atópica dele e lembra uma psoríase. Quando você vai ver o negro e o branco, eles já têm um perfil diferente de resposta. Então, lembrar que, como qualquer doença, viu, Ana Maria? Você tem que ter uma inter-relação entre quem está com o patógeno, mas como você reage ao patógeno, né? Então, se a gente fosse colocar o superantígeno numa régua, gente, a gente teria no 100 a síndrome de choque tóxico. No 50, a gente teria a escarlatina, teria a doença de Kavazak. Talvez a doença de Kavazak é um pouquinho mais próxima do 100, né? Não há pelo 70. E lá na extremidade inferior, próximo ao zero, próximo ao 10, a gente teria a psoríase gutata. E a dermatite atópica já está no 25, tá? Então, fazendo assim, de baixo para cima, em termos de exemplos de superantígeno em dermatologia, você teria próximo ao 10, a psoríase, lá pelo 25, a dermatite atópica. No meio do caminho, 50% uma escarlatina. Mais grave, uma doença de Kavazak lá pelo 75, que a síndrome de choque tóxico é 100 nessa escala, tá? Acho que dessa maneira fica uma coisa didática, né? A gente consegue enxergar isso até visualmente. Aí fica mais fácil para a gente entender como que isso se aplica para o dermatologista. A gente não vai ter tempo de elaborar muito esse ponto, que é um ponto que, por exemplo, um superantígeno, classicamente, ele desencadeia uma resposta com um padrão, um perfil mais TH1. Mas você vê nitidamente o flare-up, que é uma, na dermatite atópica, que é mais TH2, mostrando que tem coisas que a gente precisa entender. Um outro ponto... O pessoal gostou da minha escala aí, hein? O pessoal gostou da minha escala. É. Eu fiquei pensando ontem, eu fico pensando antes da live, o que me dá mais trabalho da live é o seguinte, o Fábio me dá essas missões aí. Vamos falar de superantígeno. Ah, com você semana que vem. É assim, né? Aí eu falo, caramba, aí eu fico pensando como que eu vou transformar a informação numa informação didática. Esse que é o ponto. Isso que eu acho que é o difícil, né? É aí que a pele digital manda bem. Mas vamos falar aqui, né? A gente já está com seis meses, a gente manda bem porque a gente tem a preocupação, gente, de ser didático para vocês. Não é só uma coisa que eu estou chegando aqui e vou ficar falando superantígeno, blá, 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 blá. Não. Olha só. Vamos explicar isso de uma maneira bacana. Eu estou pedindo superantígeno 2. Sabe que outra doença o pessoal não fala e na minha impressão tem relação? É pênfigo. Então, os meus pacientes de pênfigo, eles chegam pior. Muitas vezes você faz lá, você faz banho de clorexidina, às vezes você até trata a infecção secundária. Cara, e tem uma melhora absurda. Eu vou te falar um negócio. Os meus residentes lá, quando chega um pênfigo sexta-feira, eu falo com eles sempre isso. Eu falo assim, gente, aprenda uma coisa. Corticoide não é remédio para começar sexta-feira à tarde. a não ser que você queira ficar louco aqui no final de semana com uma gestão de loidiza. Pega e faz aí três ou quatro dias de antibiótico nele porque vocês vão ver outro paciente na segunda-feira. É exatamente isso. É exatamente isso. Superantígeno, e ninguém fala disso. É verdade. pelo menos um senso comum e isso não está sendo discutido. Agora a gente tem cinco minutinhos. Vamos lá. Você acabou de me dizer o seguinte, eu quero ativar os meus linfócitos em situações específicas porque eles podem vir a ser positivos. A gente sabe que ser exagerado é ruim, mas tem hora que a gente precisa deles. É. E aí, porra, eu vou montar uma vacina, eu quero aquela vacina bonitinha para aquela coisa bonitinha. Por que a gente não faz vacinas superantígenas? Por que eu não pego, por exemplo, uma vacina e eu falo está fraco? Vamos botar todo mundo para trabalhar aqui nessa porqueira e vamos lá. Linfócitos, rala, vamos trabalhar. Por que a gente não faz isso ou é a gente faz isso? Como é que é isso? Então, essa é uma ótima pergunta. O Fábio é um cara conectado, já deu o próximo passo de onde isso pode chegar. A medicina, gente, ela avança no momento em que a gente pega o que é mal e transforma em bom. Pensem no Botox, o que ele era originalmente. Pô, a toxina mais mortal na Terra. Fábio, a mais mortal na Terra é a toxina botulina. Ainda tem, de vez em quando chega a casa aqui. Exatamente. Eu estava... Lata do interior. Eu estava lendo como é que é a... Mel, mel em criança. Eu estava lendo a produção fabril da toxina botulina e foi um negócio de louco, que é um segredo controlado, é 20 mil chaves e tal, e os caras fazem uma diluição da toxina botulínica original que eles comparam quase a uma diluição homeopática para gerar o botox, o disporio e tal. Então, é uma loucura isso, né? Então, o laboratório, o grande negócio dele é saber fazer essa diluição. Olha que loucura. Isso é guardado a sete chaves. É que nem a fórmula da Coca-Cola, que ninguém sabe qual é. Entendeu? É assim que se faz. É numa cidadezinha, lá em Dublin, o negócio é bacana. A gente pode falar disso aí no outro dia. Então, o que está todo mundo de olho no nosso top 1 de hoje? De pegar como funciona esse mecanismo de superativação do superantígeno e transformar isso numa super vacina. Então, tem gente trabalhando nisso no COVID, tem gente que acha que no momento em que a gente conseguir gerar um antígeno, a nossa vacina, conseguir na prática é gerar uma vacina porreta, uma vacina que ninguém segura. Então, o meu top 1 de superantismo que eu deixei para o finalzinho era falar isso. Aquilo que não te mata te fortalece. É isso. Perspectivas de vacinas cruzando a tecnologia de superantismo. Falta quanto aí para a gente? Falta quanto? Tem, acho que dois minutos. Ainda não apareceu um minuto, não. Ah, então, vai aparecer. Então, olha só, gente, eu acho que vocês gostaram, né? Que bom. Obrigado, Alessandra. Alessandra é da tua terra, é de Manaus, sou minha aluna há muitos anos atrás. Alessandra Biz Nicolau, um beijo para você. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acho que mais do que superantígenos dois a gente pode fazer, lógico, mas eu acho que vocês estão precisando é de um curso de imuno para vocês aprenderem mesmo todas essas noções e poderem discutir isso, lerem um artigo de uma maneira crítica, entendeu? Então, esse foi só um início. Numa live de uma hora a gente não consegue abordar o assunto como ele precisa ser, né? Isso é um assunto complexo, superantígeno, um negócio que foi descrito nos anos 80, tá? Samuel Weiss é de 1600 e pouco, levou 200 anos para chegar à ideia do superantígeno. Então, assim, a gente precisa organizar um bom curso de imuno voltado para a dermatologia, que eu acho que vocês vão aproveitar muito. Vai ser legal para o pessoal da alergia, vai ser legal para os pediatras. Eu acho que hoje o imuno é a chave fundamental para você entender a medicina. Entendeu? Pois, Omar, o teu brilho aí falou que até destacou o cabelo prateado, os olhos verdes. Não tem mais cabelo preto, não tem mais cabelo preto. Ficou tudo branco. É isso aí, pessoal. A gente... Gostaram, né? Que bom. O imuno é rápido, o imuno é dinâmico, mas existem conceitos que a gente pode simplesmente incorporar na nossa rotina. Dá uma flexibilidade terapêutica, não é, Omar? Você consegue ter uma certa adaptabilidade em como agir, quando agir. isso é bastante interessante. E a pegada de imuno está pegando. Semana que vem eu ia falar de interferência imunológica, mas de repente eu vou pedir liberação porque é aniversário da doutora Valesca. É a semana que vem? A gente vai chamar Manuela. É, dia 13. Então, vamos fazer o seguinte, chama Manuela, fala assim, top 5 de uso de dermatoscopia em doenças infecciosas. Tá bom. Para a gente pegar essa dermatoscopia. Eu vou de folga para a semana que vem. E obrigado, pessoal. Muito legal ter gente na live, terça-feira, no meio da rotina. Chegamos em quase 100 pessoas, então, imuno e pele digital está na área. Está na área. Como diz o Omar, vestindo médico para o futuro. Até a próxima, até a semana que vem. Um abraço a todos. Se cura, pessoal. Um beijão.